Eu escolhi o curso porque ele é super útil dentro da minha área, porque eu faço publicidade e propaganda. O meu próximo cargo, que eu vou subir em breve, eu vou precisar disso muito. Então eu já quis me adiantar e pegar o conhecimento antes de precisar pegar o conhecimento. Acho que o curso de Photoshop, eles são muito parecidos, porque eles vão ensinar na mesma plataforma, na mesma forma. Mas acho que aqui, eu gostei muito daqui, foi a estrutura, porque a estrutura é boa, os computadores são bons, não fica travando, sabe? Aquela coisa chata, isso não acontece. É totalmente diferente. Na verdade, o meu noivo, ele já fez curso na Senai e aí eu perguntei para ele e ele falou que o Senai era muito bom. Também eu gostei muito do professor, acho que o professor teve uma dinâmica muito boa. Além da estrutura do Senai aqui de informática, que eu adorei, eu indicaria por conta do professor. Ele tem muita paciência, eu porque assim, eu nunca tinha nem entrado no Photoshop, eu não sabia nem o que era. E graças a Deus eu saí daqui com o conhecimento que eu precisava.